Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer Nega, deixa de fita, prepara minha marmita, levanta, nega, vai te virar Deixei embaixo do rádio uma nota de 50, vai a feira, joga no bicho, vê se te aguenta Economiza, olha o dia de amanhã Eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã, no bate-bola eu sou fã Pessoal do Arte Blitz, eu sou Silvia Borba, cantora e vou bater um papo com vocês a partir de agora Olha só, a minha mãe, ela era empregada doméstica, certo? E aí, quando eu nasci, a minha mãe era empregada doméstica na casa de um músico Um músico da Orquestra Sinfônica do Recife e a Orquestra Armorial Meu primeiro contato com a música foi aí, certo? E aí, eu fui crescendo, minha mãe me levava pra casa Depois, minha mãe casou de novo, porque eu sou filha do primeiro casamento A música, ao princípio, foi aí Depois, quando eu fui pra casa do meu pai de criação, que é o pai que eu conheço Ele era muito sambista, né? Tinha várias rodas de samba em casa E meu pai, ele foi criado, ele nasceu e criou, e se criou no mesmo lugar Então, ele morreu no mesmo lugar, sabe? Ele morreu com 69 anos e ele nunca saiu do lugar onde ele nasceu Então, todo mundo conhecia ele O apelido dele era o nome do bairro Seu Mangueira, meu pai, meu pai maravilhoso E aí, ele fazia muitas rodas de samba em casa Eu conheci essas músicas que eu canto todas Eu conheci através da minha mãe e do meu pai, nesta época, né? Meu pai, ele adorava Roberto Silva Adorava Nelson Gonçalves, que eu amo demais Minha mãe também gostava muito de Nelson Gonçalves, Angela Maria Elisete Cardoso, as cantoras do rádio Todas elas que mamãe escutava demais E cantava, minha mãe cantava também, costurando, lavando roupa Então, assim que eu entrei em contato com a música Minha vida profissional não é a música Olha, eu cantei na juventude Quando eu tinha uns 20 anos, 21 anos, mais ou menos Eu cantei em bares em Recife Porque queria aprender a tocar violão Aí fui, comprei o violão Fui querer aprender a tocar Mas não dei conta O professor me ouviu cantar E disse, ah, você canta, né? Então, vamos cantar comigo, não sei o quê E aí, comecei a cantar Mas aí, tinha vestibular Eu era uma aluna dedicada Eu gostava de estudar E aí, eu parei de cantar Porque eu precisava Eu precisava estudar Precisava me formar Eu tive filho também E aí, fui criar filho Casei, descasei, casei, descasei Tive três filhos E aí, a vida seguiu Mas eu tenho uma profissão Eu sou técnica em química Eu fiz química E eu trabalho num laboratório Eu trabalho até hoje Eu trabalho numa universidade Trabalho num laboratório de bioquímica Trabalho com aula de laboratório Fiz duas coisas Hoje, depois que os meninos cresceram Tudo Que eles ficaram adultos Aí eu voltei a cantar Voltei a cantar inicialmente num coro Um coral dentro da universidade E aí, do coral eu saí Pra cantar na noite Faz uns 15 anos Que eu canto aqui na noite De Londrina Cantava num grupo de mulheres Só de mulheres Que fazia samba Aqui O grupo se chamava Entre tantas E tinha A pandeirista sempre Tinha problema Mas não posso Aí vou sair Aí não sei o quê E aí eu fiquei invocada De se vou aprender A tocar esse negócio Aí comprei o pandeiro E fui entrar Na oficina de choro Aqui Que aqui em Londrina Tem uma oficina de choro Aí eu fui entrar Na oficina de pandeiro Pra fazer Pandeiro Pra aprender a tocar pandeiro Mas eu queria tocar pandeiro Só pra me acompanhar Pra acompanhar o grupo Entendeu? Aí o grupo terminou acabando Acabou o grupo E eu fiquei encantada pelo choro Sabe? Aí o choro me agarrou E aí eu não larguei mais o choro Aí em todo lugar que eu ia Era por causa do choro Aí o pessoal do choro Aproveitou que eu cantava também Aí eu comecei a cantar sozinha Ela conhece uma cantora daqui De Londrina Que chama Simone Maser Ela conhece a Simone Maser E a Simone Maser falou de mim Para Tereza Cristina Isso foi uma surpresa maravilhosa Foi uma surpresa grandiosa Pra mim, né? Porque eu tenho a Simone Numa alta conta, assim Como cantora Como intérprete Como atriz Uma artista fantástica E aí Um dia Eu tava Eu tava deitada Eu tô no meu quarto agora Eu tava deitada No escuro Embaixo do cobertor E do nada Sem eu saber de nada Eu tava vendo a live Eu vi a live todos os dias Por isso Porque é uma rede de afeto É uma distribuição de amor Que a Tereza Cristina faz Assim É muita generosidade Muito amor ao outro Na minha opinião, sabe? Porque ela pega, assim, o coração E ela Ela abre E distribui pra todo mundo Sem nem saber Quem ela tá Aonde ela tá chegando, né? E aí ela me chamou Eu não acreditei Eu não acredito Eu não acredito Aí eu comecei a tremer Eu não acredito Aí eu me levantei E quando eu me levantei Sem querer Eu tava No escuro E pra acender A luz do meu quarto A câmera é pra lá E o interruptor da luz é ali Então eu tinha que atravessar o quarto Todo dia pra poder acender a luz, sabe? Aí no escuro Na hora que eu peguei o telefone Eu cliquei no negócio de Aceitar a transmissão, sabe? Ainda bem Ainda bem que ficou congelado Porque eu tava com o cabelo assim E tava de camisão Bom Eu tava quase pelada, né? Aí Aí eu falei Eu não estou preparada Eu falei pra ela Aí ela fez Tá bom Então eu chamo você outro dia Eu falei Eu vou me arrumar E aí eu arrumei meu cabelo Coloquei uma roupa Mas aí depois ela esqueceu Aí um monte de gente aqui de Londrina Mandou mensagem pra mim Como é que você dispensa, Tereza? Você tá doida? A Simone Maser A Simone Maser mandou um áudio pra mim No WhatsApp Falando assim Eu tô aqui morrendo de rir Porque você foi pega de surpresa, né? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer Aí ela falou Não, mas ela vai lhe chamar sim Tal Aí eu Tá bom Eu não podia imaginar Aí Eu fiquei esperando Mas ela não chamou mais naquele dia Aí passou um dia Passou dois Passou três Passou quatro Eu já tinha desencanado Na verdade Eu digo Não, né? Não vai rolar Tá tudo bem Mas também nunca mais fiquei sem roupa E no escuro, né? Aí Num dia Num dia Ela me chamou Quando ela me chamou Ainda foi engraçado Porque Ela tava chamando uma pessoa E de repente Ela falou Ah, Silvia Boba Puf Aí eu pensei que ela tinha clicado em mim Por engano Aí Quando eu apareci Na tela lá Eu tava dizendo Não Não sou Não sou a pessoa que você chamou Aí ela ficou olhando assim Sem entender nada Aí eu falei Você sabe quem eu sou? Ela falou Você é Silvia Boba Aí eu digo Ah, então tá bom O que eu cantei Foi Alvorecer E depois Eu cantei Uma música Do Nelson Gonçalves Alvorecer Da 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 Ivone Lara Com o Dédio Carvalho Depois eu cantei Do Nelson Gonçalves Cantei Ah, tiraste uma pedra Que a Maria Bethânia gravou Aí Aí ela gostou muito Aí ela falou Que eu Ia entrar todos os dias E ia cantar o que eu quisesse Aí Tá assim até hoje Virou Virou uma coisa Que eu Na verdade Na verdade Eu não tenho muita noção ainda Disso não Sabe? De verdade Eu não tenho muita noção não Eu sei que aqui em Londrina As pessoas que eu conheço Todas elas Falam Que todo mundo tá falando Sobre essa história O jornal daqui da cidade Me procurou fazer uma Uma matéria E vocês que me procuram Pra fazer Entrevista Mas assim Noção Do alcance Que isso tomou Eu não tenho não Na verdade Eu continuo com a minha vida Do mesmo jeito Que sempre foi Assim Aqui dentro Sempre a mesma coisa Porque eu não tô saindo, né? Eu tô trancada Dei de casa Quase quatro meses, né? Isso é uma coisa Né? É uma coisa muito interessante Por quê? Eu Eu vou falar pra você Assim, né? Vou ser bem sincera Sabe? Eu não paro dentro de casa, não Entendeu? A minha vida Minha filha É assim, ó Eu saio Segunda, terça Quarta, quinta Sexta, sábado, domingo Segunda, terça Quarta, quinta Sexta, sábado, domingo Eu saio todos os dias Saía, né? Minha vida era isso Era uma vida corrida Assim Quando não tinha roda Tinha ensaio Aí o ensaio terminava sempre Em farra E a vida era assim Faz uns 15 anos que eu tô vivendo Essa vida Eu fui no Rio Eu fui no Rio Em 2018 Quase que eu morro Porque Vou te falar, mina Eu chegava em casa Eu chegava Eu fiquei no AirBnB Em Copacabana Eu chegava todo dia 5 horas da manhã Me acordava de 10 Aí Almoçava Tomava café Que virava almoço Jantava Que virava Almoçava Que virava janta Aí ia pra Esbórnia E voltava 5 horas da manhã 8 dias assim Eu não sei Eu gosto Eu gosto de me ver cantora Sabe? Mas realmente Eu sou de músicas mais antigas Eu sou de músicas mais antigas Um samba canção Um bolero Não que músicas novas Não sejam boas Bastante coisa nova boa Que eu conheço Bastante mesmo Isso é verdade Isso é verdade Tem, por exemplo Tem músicas que eu não consigo cantar Porque não dou conta Uma vez A Simone Márcia Veio fazer uma Uma Tem uma conversa No festival de música aqui Festival de música daqui É bem É bem agitado Sabe? E ela Durante o festival Ela fez um Tipo Um bate-papo E a minha pergunta Pra ela foi essa Porque Essa é uma dificuldade Que eu tenho Eu tenho dificuldade De controlar a minha emoção Na hora que eu tô cantando Sabe? Quando É inconsciente Tem música Que eu não consigo cantar E o meu inconsciente Não deixa Uma vez Eu Eu tentei Sabe? Eu tentei E fez assim Puf! Travou Tentei no palco E travou Travou E não saiu De jeito nenhum Sabe? Não saiu Não saiu Porque Aí o pessoal É uma dessas músicas É Cria É Não é Meu guri Do Chico É um samba É lindo E um monte de gente Me pede pra fazer Mas eu não dou conta Eu não dou conta Simplesmente Não dou conta O meu corpo O meu corpo diz não Sabe? E eu canto com o meu corpo Todo Eu 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 tenho Se você quiser Me definir De alguma forma Você pode me definir Desse jeito Porque Realmente Eu Eu não consigo Fazer Cantar Alguma coisa Sem Sem sentir O que eu tô O que eu tô Cantando Isso não é Entendeu? Tem músicas Por exemplo Músicas machistas Sabe? Demais Sabe? Eu fico Demora Demora Pra sair Entendeu? Eu vou estudar O negócio Não sai Não sai Não sai Um dia eu fui fazer Um curso De Interpretação Desses rápidos Que a gente faz De uma tarde Sabe? E aí eu fui lá Dizendo assim Eu ia fazer um especial Do Nelson Gonçalves O ano passado Foi centenário Do Nelson Aí Eu queria Aquela música Por quê? Porque ela tinha Uma extensão Muito grande Uma melodia Tudo isso eu avalio Melodia Extensão Uns pulos De nota Muito interessantes Mas a música Tem uma letra Cachorra da molesta De machista Sabe? Aí Eu fui Eu fui Pedir pra Pra professora Que tava dando O curso Eu falei Então Eu vou fazer Um show E eu quero Eu quero cantar Essa música Mas ela tá muito difícil Eu queria que você Me ajudasse Ela falou Tá certo Mas qual é a dificuldade A dificuldade é a letra Ela falou Então pra que tu vai fazer isso? Eu tô vendendo Não vou fazer não Eu não tenho nada gravado Eu não tenho nada gravado Eu tenho Eu tenho feito vídeos Durante a pandemia Vídeos e coloco no YouTube Mas eu trabalho muito com projetos aqui Eu já fiz alguns projetos aqui Eu já fiz um projeto Com músicas da Aracide Almeida E aí Eu gravei o que eu cantava E aí É muito difícil Muito difícil Difícil demais Aí fui estudar E o desafio Me fisgou O desafio Que era difícil demais Me fisgou Aí eu Eu aceitei o desafio E aí Fui ler sobre ela Escrevi o projeto Chamei uma pessoa Pra fazer Um texto teatral E saiu Um musical Na verdade Eu fiz aqui em Londrina Durante o ano de 2016 E fiz no estado do Paraná Em algumas cidades do Paraná Foi aprovado em dois editais Aí depois eu fiz João Nogueira Aí fiz Geraldo Pereira Que também foi aprovado Num edital público Né? E fiz Cantoras do Rádio Cantoras do Rádio Eu acabei de fazer Foi o ano passado Esse foi aprovado Num festival aqui Então eu faço as coisas Mas gravado não tem nada Um objetivo Porque Como eu trabalho muito Não dá, né? Não dá pra fazer Mas eu tô pra me aposentar Quando me aposentar Eu faço O melhor cenário Seria Que a eleição Fosse anulada Né? Esse seria o melhor cenário Mas Se esse não Eu trabalho com Como é que chama? Manutenção de danos Né? É isso que chama, né? Pode ser A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai A conseguindo Aquilo que é possível Né? Eu tenho esperança De que o Brasil Se livre disso Sabe? Eu tenho Eu tenho essa esperança Se eu não Tive essa esperança Se eu não tiver essa esperança Eu me doido Né? A gente se enlouquece Porque a gente tem Muita coisa que Que arrumar Depois de tudo isso Quando foi aprovado Quando foi aprovada A PEC do fim do mundo Aquela que congela Por 20 anos Eu fiz a conta Rapidinho Eu digo Meu Deus Eu não vejo mais Eu não vejo mais Porque olha Minha mãe morreu Com 76 anos Se eu fizer a conta De mais ou menos 76 anos 20 anos Eu não vejo Fim Entendeu? Nem que Aproveitando o que você pode E lutando o máximo Que você puder Sabe? É por isso que eu falo pra tu Que eu passo O tempo inteiro Em reunião aqui Eu tenho Eu tenho Grandes problemas Né? Eu tenho grandes problemas Por causa disso Porque eu Eu sou uma pessoa De posições Né? Eu declaro As minhas posições Eu não sou Assim De ficar impondo Nada a ninguém Né? De ficar querendo Colonizar A cabeça de ninguém Mas se me perguntar Vai ouvir Né? Se me perguntar Vai ouvir Certo? Eu acho que Eu Eu acredito Que tudo tem sua hora Né? Eu acredito Que tudo tem um tempo Que Que tem que acontecer Né? E a música Ela tem um lugar Na minha vida De Manutenção Da sanidade Sabe? É esse O lugar da música É esse E Eu não sei Eu fico Às vezes Eu me pego Com medo De quando Eu não puder Mais cantar Porque eu tô Ficando velha Eu tô com 57 anos Né? Uma hora Uma hora Isso vai pesar E Eu fico com medo Né? Porque Se eu parar de cantar Eu morro rapidinho Eu acho É coisa demais Pra sair Entendeu? E se não sair Isso vai me envenenar É Então, gente Muito obrigada Viu Luciana Pela entrevista Pelo acolhimento Né? E Pelo Pelo convite Eu Fico muito agradecida E gostar Adorei o papo Adorei a conversa Quero convidar vocês Pra me acompanharem Nas redes sociais No Instagram No Instagram É Arroba Silvia Borba C É Silvia Borba Da Costa É por isso que eu botei C É Silvia Borba C No Facebook É só Silvia Borba E No Youtube No Youtube Tem bastante vídeo Eu não tenho Disco gravado Nada Mas no Youtube Tem bastante material Pra vocês ouvirem E Alguns Registros Desses Desses projetos Que eu Que eu falei Tem algumas coisas No Youtube Viu? Eu tenho Youtube Desde Tem 12 anos Meu Youtube É bastante tempo Tem bastante coisa Tá bom? Eu quero agradecer muito E Agradecer A Acolhida de vocês Todos Tá bom? Nas lives Também Eu tô fazendo Eu tô fazendo lives No meu No meu Instagram Tá bom? Eu tava fazendo Uma por semana Eu ia fazer uma Agora na segunda-feira Mas Não vai dar pra fazer Só na outra segunda Eu faço Tá bom? Segunda-feira Às 8 da noite Que é dia de choro Dia de roda de choro Eu vou Eu vou cantar Uma música aqui Que eu gosto muito Tá bom? Pra gente terminar Com música Certo? Ah, meu samba Tudo se transformou Nem as cordas do meu pinho Podem mais amenizar Onde havia luz do sol Uma nuvem se formou Onde havia uma alegria Para mim Outra nuvem carregou Passou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou A razão dessa tristeza É saber que o nosso amor Passou É saber que o nosso amor O nosso amor É saber que o nosso amor Ah, meu samba Ah, meu samba Ah, meu samba